Eu nunca tinha conhecido a Olimpíada de Matemática, até vim aqui para essa escola, que foi no caso ano passado, mas como eu sempre gostei de matemática, eu gostei bastante dessa ideia de participar de uma Olimpíada. Então logo eu me inscrevi por meio da escola, estudei bastante e consegui passar.